Persona 4 Gold é um jogo da série japonesa Shin Megami Tensei Persona e, como qualquer outro jogo, este é um produto comercial com o objetivo de entreter seu público-alvo pela proposta da conquista de um objetivo, que no caso é investigar os mistérios que ocorrem na pequena cidade japonesa de Inaba. Misturando dois estilos diferentes de jogo, é o simulador social, onde o objetivo é criar vínculos e aumentar seu nível de intimidade com seu círculo social, e em outros momentos é um RPG, onde a regra é enfrentar os inimigos e explorar labirintos, ficando cada vez mais poderoso para enfrentar desafios cada vez maiores. E a verdade é que tudo isso é bem simples mesmo, a menos que a gente complique um pouco as coisas. Muito além do jogo, Persona 4 também tem elementos de psicologia analítica, apresenta uma crítica social e pessoal, mostra uma história de autossuperação e, inclusive, um caminho para a iluminação. Para entender melhor, vamos para o curso de psicologia. Dentre as linhas de psicologia existente, temos a psicologia analítica, proposta por Carl Gustav Jung, especialmente famosa pelo conceito de arquétipos inconsciente coletivo. E dentre outras coisas, ele considera que qualquer humano é formado pelo self, que representa o todo de uma pessoa. Entretanto, como não conseguimos ser consciência e viver o self o tempo todo, dependemos de nossas características individuais, paz, sociedade, cultura e todas as variáveis que nos influenciam e acabam por construir uma personalidade como uma parte do todo, chamada de ego. É possível, inclusive, dividir arbitrariamente o self em várias características pessoais, como 4 tipologias, 12 signos ou mesmo as 22 cartas do tarot, e assim traçar o perfil pessoal de acordo com as características predominantes de uma pessoa. Mas o ego não é fixo, ele pode se alterar um pouco para uma melhor adaptação ao ambiente. Por exemplo, ter uma postura mais aberta e despreocupada com amigos, ser mais recatado com estranhos, expansivo em festas, cuidadoso em hospitais e agir de uma forma eloquente em vídeos. E é essa parte da nossa personalidade que mudamos de acordo com as situações, Jung deu o nome de Persona, que além do nome do jogo, Persona vem do latim e se refere às máscaras usadas nos teatros da atividade clássica, onde um ator interpretava copéis diferentes de acordo com as personas, as máscaras que utilizava. E no caso, se refere às entidades invocadas pelos personagens. Ou, usando as palavras de Igor, Entretanto, essa também é fonte de um grande problema. Ao criar uma imagem do que somos, as características opostas, que também fazem parte do nosso self, acabam se tornando aquilo que não somos, o oposto. Por exemplo, se sou otimista, não sou pessimista. Se sou bom, não sou mal. Infelizmente, esse outro lado que não sou, é tão inaceitável pela nossa personalidade, que geralmente só conseguimos vê-lo fora de nós, em uma outra pessoa, em uma projeção. Apesar de, às vezes, aparecerem deslizes que não controlamos. E o nome que Jung dá para esse lado, é Sombra. Não por acaso, termo usado para definir os inimigos que são combatidos no jogo. Com um destaque especial aos que representam as partes que a pessoa mais rejeita nela mesma, as sombras pessoais. E quando há o confronto do Ego com esse lado renegado, se inicia também uma batalha contra si mesmo. Quanto mais se nega a existência da Sombra, mais ela se fortalece. Afinal, ela é o que você não é. Você não é eu. Você não é como eu. O que pode levar a Sombra a tomar por porções demoníacas. E a solução é se responsabilizar pelo seu lado negro, e aceitar humanamente seus próprios defeitos. Isso não significa deixar de ser quem você é. Mas sim, aumentar a flexibilidade com o diferente, tanto em si mesmo quanto no mundo. O que permite a existência de uma pessoa mais completa, um melhor relacionamento com os outros, além de liberar o potencial que ainda estava preso na Sombra. Mas não são todos os que têm sucesso nisso. A verdade é que é muito mais fácil botar a culpa em alguém e não precisar assumir nada. E viver enganando a si mesmo, se escondendo e botando a culpa nos outros. E assim que surgem os vilões, os moralmente errados. E não é incomum histórias como a do agressor de homossexuais que no fundo gostam de alguém no mesmo sexo, ou daquele que odeia políticos, mas é o primeiro a passar a perna em alguém. Justamente por ser mais fácil culpar alguém por seus defeitos, Persona 4 coloca como fundamental que seja aceito um contrato, assumir responsabilidade por todas as suas decisões e a busca pela verdade. Esse compromisso é o compromisso necessário para encarar a sua própria Sombra e ver a si mesmo realmente, sendo também o necessário para aperfeiçoar em qualquer aspecto, tanto no sentido pessoal quanto no profissional, para percorrer o caminho para atingir a iluminação e inclusive para entrar na sala de veludo, esse lugar que existe entre o sonho e a realidade, mente e matéria, e dar início à sua jornada pessoal. Mas, como se fosse fácil lidar com a Sombra pessoal, há ainda mais desafios para os jogadores na história. Indo mais a fundo na trama, se descobre que o mundo sombrio dentro da televisão é resultado dos pensamentos das pessoas, seus desejos ocultos. E não apenas isso, mas a neblina desse mundo começa a avançar na cidade toda e a começar a transformar todos em sombras. As comunidades também desenvolvem conceitos do que são e do que não são. Consequentemente, também tem uma Sombra, que pode ser projetada em torno de uma outra comunidade ou uma outra cidade. E nisso, grupos inteiros são transformados em sombras, o que leva a guerras santas, preconceitos culturais, raciais e afins. No caso de Inaba, grande parte de sua Sombra é relacionada com as fofocas e as falsas imagens criadas, e também o desejo leniente de não saber a verdade. E ao buscar a verdade e tentar evitar que todas as vidas sombras, os jogadores acabam enfrentando simplesmente os deuses responsáveis pela neblina. Neste jogo, há várias referências à mitologia japonesa, a começar pelos deuses Izanagi e Izanami. Estes Izanagi e Izanami, responsáveis por criar todo o arquipélago japonês, tiveram vários filhos, em especial, Oyama Matsumi, os deuses das montanhas, Kayano-himi, deuses das plantas e dos campos, que, dentre outros, foram os pais de Ami no Sagiri, o deus da neblina dos céus, e Kuni no Sagiri, deus da neblina da terra. Inclusive, Mari, como parte de Izanami, é também uma das deusas originais do Japão, além de responsável pelo clima local e de realizar os desejos da população. Ou seja, a origem da neblina não é apenas da comunidade, mas também tem uma relação divina. E isso quer dizer que os personagens da história devem redimir e salvar os próprios deuses. Hoje em dia, a busca pela verdade científica retirou muita neblina de nosso mundo e permitiu um imenso desenvolvimento tecnológico, técnico e acesso a um conhecimento que antes era atribuído aos deuses. Raios são descargas elétricas. Colete as fartas? Devedor a adubo. Paixão? São substâncias químicas. É inegável que o compromisso com a busca pela verdade científica nos levou a um patamar desinimaginável. Mas será que esta é a única verdade? Será que não esquecemos a identidade do que representam os deuses? Será que realmente queremos saber sobre essa verdade? E será que a tradução de Shin Megami Tensei, a reencarnação da verdadeira deusa, quer dizer algo? Isso abre margem para muitas reflexões complicadas. Ou essa confusão toda pode ser apenas o fruto de uma imaginação muito fértil sobre algo muito, muito simples, e que no final acabamos só complicando. Obrigado. 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 Obrigado.